Dá-me esse teu calor Quero um verão azul Recebe o meu amor Sinta este verão Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sinta este verão Ação, dê o clique da claquete Presta atenção a este show de marinentes Onde as histórias são vividas Conduzidas no teu acrá Dia a dia refletidas Na hora de novas aventuras As aulas terminaram O verão é de loucuras Aperta bem o cinto e entra na viagem Neste mundo alucinado Onde tudo é miragem Este verão eu estou a fim Tem o que der eu vou curtir Soltar a energia em mim Sempre que o calor apetar Na praia eu vou estar Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sinta este verão Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sinta este verão azul Jesus Jesus Yeah Continua a odisseia Tempo de verão e brinda com a lua cheia O ambiente é sempre na descontra Com tanta comida e comida não há quem fique pela montra Saber que tens alguém com quem contar Os bons momentos que podes partilhar Juntos sorrimos, cantamos, dançamos E até os momentos tristes partilhamos Neste verão eu estou a fim Tem o que der eu vou curtir Soltar a energia em mim Sempre que o calor apetar Na praia eu vou estar Dá-me esse teu calor Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sinta este verão Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Recebe o meu amor Sinta este verão E o meu irmão Sinta este verão E o meu irmão Sinta este verão E o meu irmão Sinta este verão Dá-me esse teu calor Dê-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sinta este verão Dê-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sinta este verão A sua... A sua... Aêêêêê!